E aí pessoal, quem nunca ficou de olho numa comprinha online, mas com aquela pulga atrás da orelha? Será que é confiável? Relaxa, que eu tô aqui pra te dar aquela força pra comprar sem medo de ser feliz e escapar dos golpes. Hoje vamos desvendar o mundo da segurança nas compras online. Se prepara, porque quem não ama uma comprinha no conforto do sofá, né? Cola em mim que agora o caldo vai engrossar. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Primeira parada, a gente tem que ter certeza de que a loja virtual é de confiança. Isso é fundamental pra evitar dor de cabeça e prejuízo. Nada de sair clicando em qualquer link por aí, né? A gente precisa ser esperto e cuidadoso. A internet tá cheia de espertinho querendo te passar a perna. Então, antes de mais nada, dá um Google no nome da loja com Reclame Aqui junto. Isso vai te ajudar a ver se a loja tem um histórico de problemas. Confere a nota da loja, dá uma olhada nas reclamações, vê se a empresa responde e resolve os pepinos dos clientes. Isso mostra se a loja se preocupa com o consumidor. Se tiver um monte de gente reclamando e a loja nem aí, corre que é cilada. Não vale a pena arriscar. Outra dica de ouro. Antes de colocar seus dados, dá uma espiadinha na barra de endereço do site. Isso pode te salvar de muitos problemas. Tá vendo aquele cadeado verde do lado do HTTPS, né? Então, ele é tipo um anjo da guarda. Um sinal de que a conexão é segura. Tipo um certificado de garantia. Sem ele, seus dados podem estar em risco. Se não tiver cadeado, já sabe, né? Cai fora. Não vale a pena arriscar seus dados pessoais. E não esquece de procurar pelas informações de contato da loja, tipo telefone, endereço, CNPJ. Isso mostra que a loja é transparente e estará à disposição caso você precise resolver algum problema. Conhecer seus direitos é essencial pra não ter dor de cabeça depois, né? Leia os termos e condições. Veja as políticas de troca e devolução. Então, já sabe, né? Na hora de comprar online, vai com calma, pesquisa direitinho a loja e não vai na empolgação. A gente sabe que lembrar de senha é UO, né? A vontade que dá é colocar INO3456 em tudo quanto é canto. Mas, pelo amor de Deus, não faz isso. Senha fácil faz os hackers ficarem até emocionados. Afinal, você facilitou muito o trabalho deles. Usa a criatividade, inventa uma senha forte, com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. E o mais importante, usa senhas diferentes pra cada site. Existem gerenciadores de senhas que guardam todas as suas senhas protegidas. E você só precisa lembrar daquela senha mágica, tipo a senha do cofre. Lembrando, senha segura é senha complexa e diferente pra cada site. Não facilita pra vida dos hackers, hein? Se protege. Chegou a hora de pagar as compras. E a gente sabe que segurança é o nome do jogo nesse momento. Com tantas ameaças online, é essencial proteger nossos dados financeiros. Então, esquece aquele negócio de boleto suspeito, hein? A gente não quer bancar a farra dos golpistas, né? Golpes e fraudes estão por toda parte e precisamos estar sempre um passo à frente. Se liga na dica de ouro, sempre que possível, use cartão virtual. Ele é uma ferramenta poderosa para manter suas transações seguras. Ele é tipo um superpoder pra proteger seus dados, porque gera um número de cartão temporário e único pra cada compra. Isso significa que, mesmo que alguém consiga acessar seus dados, não poderá usá-los novamente. Assim, mesmo se alguém tentar clonar, vai dar de cara com um beco sem saída. A segurança adicional que o cartão virtual oferece é inestimável. Muitos bancos já oferecem a opção de cartão virtual direto no aplicativo, então dá uma olhada lá no seu banco e ativa essa mão na roda tecnológica. É fácil de usar e pode ser ativado em poucos minutos. Outra opção bacana é o PayPal, que funciona como uma carteira digital e te permite fazer pagamentos online sem precisar digitar os dados do seu cartão em cada site. Isso adiciona uma camada extra de segurança às suas transações. Lembrando, pagamento seguro é pagamento com cartão virtual ou PayPal. Essas opções ajudam a proteger suas informações pessoais e financeiras. Se joga nessas opções e compre online com muito mais tranquilidade. Com a segurança garantida, você pode aproveitar suas compras sem preocupações. Então, da próxima vez que for fazer uma compra online, lembre-se dessas dicas e mantenha seus dados seguros. Tá na rua? Bateu aquela vontade de dar uma espiadinha nas promoções relâmpago? Segura a onda, meu amigo! Evite ao máximo usar redes Wi-Fi públicas pra fazer compras online. É furada na certa. Sabe por quê? Redes Wi-Fi públicas são um prato cheio pra hackers. Porque a segurança delas costuma ser mais furada que peneira. Então, na hora de comprar online, o melhor a fazer é usar seus dados móveis. A conexão 4G ou 5G é muito mais segura e te protege de possíveis ataques. Se você não tiver jeito e precisar usar o Wi-Fi público, pelo menos use uma VPN. Mas o ideal mesmo é ter um pouco de paciência e esperar chegar em casa pra fazer suas compras online com segurança. Lembre-se! Wi-Fi público é sinônimo de perigo. Evite usar essa rede pra fazer compras online e proteja seus dados de possíveis ataques. Você abre a caixa de entrada do seu e-mail e dá de cara com uma mensagem tentadora. Parabéns! Você ganhou um iPhone de graça. Parece bom demais pra ser verdade, né? Então, meu amigo, desconfia. E-mails suspeitos são as famosas ciladas. Os golpistas criam mensagens chamativas, com ofertas irresistíveis, pra te enganar e roubar seus dados. Então, se você receber um e-mail suspeito, com promoções absurdas, links estranhos ou pedidos de dados pessoais, já sabe, fecha o e-mail correndo. Não clica em link nenhum. Não responde. Não faz nada. A primeira coisa a fazer é verificar o remetente do e-mail. E se tiver qualquer dúvida, vai direto no site oficial da empresa ou entra em contato com o SAC pra confirmar se a mensagem é real. Lembre-se, e-mail suspeito é fria. Desconfie de mensagens milagrosas e proteja seus dados de possíveis golpes online. A gente sabe que a vida é corrida e nem sempre dá tempo de olhar a fatura do cartão com atenção, né? Com tantas tarefas diárias, compromissos e responsabilidades, é fácil deixar passar alguns detalhes importantes. Mas quando o assunto é segurança online, a gente não pode dar bobeira. Cada pequena distração pode resultar em grandes problemas, como fraudes e cobranças indevidas. Então, todo mês, separa um tempinho pra analisar sua fatura do cartão de crédito e extrato bancário. Esse hábito pode te salvar de muitas dores de cabeça no futuro. Olha cada compra, cada valor, e confere se está tudo nos conformes. Verifique se todas as transações foram realmente feitas por você e se os valores estão corretos. Se encontrar alguma cobrança estranha que você não reconhece, já entre em contato com o banco na hora. Não deixe para depois, pois quanto mais rápido agir, mais fácil será resolver o problema. A maioria dos bancos já envia SMS ou notificações no aplicativo sempre que uma compra é aprovada. Essas notificações são uma excelente ferramenta para monitorar suas transações em tempo real. E se você perder seu cartão de crédito, ou desconfiar que ele foi clonado, não pensa duas vezes. Bloqueia o cartão na hora. A rapidez na ação pode evitar que seu dinheiro seja usado indevidamente. Liga para a central de atendimento do seu banco, ou bloqueia pelo aplicativo. A maioria dos bancos oferece suporte 24 horas para esses casos, então, não hesite em buscar ajuda. Lembre-se, a segurança das suas finanças depende da sua atenção. Pequenos cuidados no dia a dia podem fazer uma grande diferença na proteção do seu dinheiro. Fique de olho na fatura do cartão, nas notificações de compra e em qualquer movimentação suspeita. A prevenção é sempre o melhor remédio quando se trata de segurança financeira. Viu só como dá para comprar online sem ter um treco? Com essas dicas, você pode encher o carrinho sem medo de ser feliz. E se você gostou desse guia infalível de segurança online, já sabe, né? Deixa aquele like maroto para dar aquela força para o canal, compartilha com a galera que também ama uma comprinha online, e se inscreve para não perder nenhuma dica. Boas compras e até o próximo vídeo!